Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, esse aqui é mais um vídeo da Ops. Imagina que você chega numa livraria, paga pelo livro, e na hora de pegar o livro para poder ler, a livraria, não, 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 eu não posso te dar o livro. Você, pô, mas eu paguei. Não, mas de acordo com o nosso entendimento aqui na livraria, você paga, mas você não pode ler. Bom, esse exemplo parece esdrúxulo, parece uma coisa sem sentido, mas eu vou dizer para vocês que, infelizmente, tem sentido quando se trata de Câmara dos Deputados e Senado Federal. É, meu amigo, é o seguinte, você aí que está sentado agora assistindo a este vídeo, saiba que não só você, mas todos os outros contribuintes brasileiros pagam por trabalhos de consultoria e trabalhos técnicos, que Deus sabe lá o que exatamente quer dizer isso, tá? Quer dizer, é um mundo de coisa que pode estar dentro desses dois termos lindos e maravilhosos, tá? O contribuinte paga para que deputados e senadores, não todos eles, tá? Mas uma boa parte de deputados e senadores, contratam empresas externas, empresas fora dessas casas, para que eles elaborem trabalhos de consultoria e trabalhos técnicos. Ok, existe a maldita verba indenizatória, como você sabe, e dentro dessa verba indenizatória, esses parlamentares podem contratar essas empresas, por mais incrível que pareça, até porque é o seguinte, senador tem direito a ter até 55 funcionários, deputados tem direito a ter até 25 funcionários, só que nenhum deles, para esses deputados que contratam empresas de consultoria externa, para nenhum deles, nenhum dos funcionários presta, quer dizer, eles contratam pessoas que não têm capacidade técnica para fazer sequer uma análise, se, por exemplo, o projeto de lei que o deputado ou senador queira apresentar, ou que ele vai votar, eles são incapazes de saber se aquilo está certo, se está errado, se tem como melhorar, se tem como modificar, não. Esses 25 de um lado e 55 do outro são incapazes disso, por isso é que eles contratam empresas. E o problema é que essas empresas nunca cobram baratinho, sempre é um valor absurdo. Aí tudo bem, é legal, eles podem contratar esses serviços, eles podem utilizar o nosso dinheiro para fazer esse pagamento, ok. Mas aí eu, cidadão comum, simples, vou lá na Câmara e digo assim, Câmara, este deputado aqui gastou 30 mil reais para fazer um trabalho técnico aí, uma consultoria ou coisa parecida. Deixa eu ler, me dá a cópia disso aí, deixa eu dar uma olhada, assim como também eu já fiz no Senado. Me dê a cópia disso aí, a gente está pagando, então nada mais justo do que nós, pagadores, tenhamos em mãos aqui esses documentos para poder ler. Aí tanto Câmara quanto o Senado dizem o seguinte, olha, nós decidimos aqui que você não tem direito de ler esses documentos. O que eu fiz? Eu fiz um monte de solicitação já na Câmara, fiz algumas solicitações já no Senado, todas elas são negadas, tá? Todos os pedidos de cópia de documentos são negados, né? Sempre a mesma justificativa, na verdade é a mesma cartinha que eles mandam, é o mesmo texto que eles mandam. Aí eu resolvi fazer o seguinte, cara, eu vou no Ministério Público, porque é uma afronta a lei de acesso à informação, é uma afronta a lei de transparência. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero chegar no Ministério Público com um calhamaço, um monte de pedidos negados, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu poderia fazer sozinho? Poderia, dou um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, e vou despachando aqui, só que não, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês entendam ali, sintam na pele, essa negativa que essas casas mandam para vocês. E o que eu vou fazer? Estou propondo agora uma operação, essa operação ainda não tem nome, aliás, está aí. A primeira coisa, vocês vão dar nome a esta operação. Já tivemos, bicho, nossa, tantas aí, né? Várias, inclusive, a gente conseguiu reaver dinheiro aos cofres públicos. E essa aqui eu não vou colocar nome, eu quero que vocês deem o nome. Então já começa aí nos comentários a colocar o nome para essa operação. Bom, então a operação é a seguinte, você vai entrar no site da Câmara, vai entrar no site do Senado, você vai escolher o parlamentar que você quiser, pode ser do seu Estado, enfim, e pode ser um, pode ser dois, pode ser cinco, pode ser dez, pode ser todos, se você quiser, não tem problema, não tem o menor problema se a gente tiver informações, essas solicitações para o mesmo parlamentar, dez vezes, não tem problema, tá? O fato é, você vai entrar no site da Câmara, e vai entrar no site do Senado, e vai pedir informações. Eu vou te passar tudo, muito mastigadinho, passo a passo, o que você tem que fazer, inclusive o texto, já vou deixar um texto, se você quiser usar o texto, você pode colocar, só tem que preencher alguns campos, e manda. Em vinte dias, as casas, em até vinte dias, as casas têm que te responder, e eles vão te dar essa negativa, e você simplesmente vai fazer, mandar para mim, tá? Então, você vai ter um link aqui embaixo, na descrição, aliás, está aparecendo aqui na tela também, ali tem tudo o que você precisa, tá? E vou deixar agora, no finalzinho do vídeo, também um tutorialzinho, de como você vai fazer, essas solicitações, então pode ficar tranquilo, é super simples, assim que você tiver uma resposta, manda para mim, tá bom? E não deixe de dar um nome, a esta operação, tá? O ganhador, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher, o melhor nome, o ganhador vai ganhar um brindezinho, da Ops, que ainda não tem ideia do que seja, mas vai ser um brinde, tá bom? Então é o seguinte, agora vai começar o tutorialzinho, coisinha rapidinha, tá? São alguns slidesinhos, e, mãos à obra, tá bom? Conto com vocês mais dessa vez, um grande abraço, e, até mais. Bom, a primeira coisa a fazer, é acessar o site da Ops, ops.net.br, bom, nesse campo aqui, você vai colocar o nome do deputado, ou do senador, que você quer auditar, aí é só clicar para pesquisar, vai aparecer o nome do cidadão, eu coloquei aqui o Rodrigo Maia, que está aqui, tem mais magrinho, né, do que hoje, enfim, clicando na foto dele, vai aparecer então, essa tela com alguns dados, enfim, aqui tem tudo, você vai clicar, onde tem aqui o valor, por quê? aí vai aparecer todos os gastos dele, em todas as legislaturas, você vai aqui, neste campo, despesa, e vai clicar, tá vendo ali, consultoria, pesquisas e trabalhos técnicos, você vai clicar, ele já vai ficar selecionado, nessa abinha verde, nessa janelinha verde, e você vai clicar em pesquisar, clicou em pesquisar, todas as despesas, do deputado, para consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos, estarão, disponibilizadas aqui embaixo, você pode observar, que a última vez, que ele pediu o reembolso, para esse tipo de despesa, foi em 2013, aí ele já está, já é macaco velho, e tal, bom, pronto, o que você precisa saber, é o seguinte, que na data X, nesse caso aqui, 6 de fevereiro de 2013, o deputado gastou, na empresa, M2Media Integrada Limitada, 6 mil reais, com o serviço de consultoria, pesquisa e trabalhos técnicos, ok, bom, você já tem, esta informação, você quer pegar de baixo, Monte Castelo e Débio, pode pegar, se você quer pegar, essa outra Lapa, Serigrafia, pode pegar também, não tem problema, o negócio é o seguinte, você já tem, a data da emissão, do documento fiscal, que é a nota fiscal, você já tem, o nome da empresa, tem até o CNPJ da empresa também, você tem, o valor da despesa, ok, você já tem, essas informações, então você vai acessar, o site da Câmara, então, Câmara.leg.br, aí você vai aqui em cima, nesse Fale Conosco, no Fale Conosco, como eu já tenho um cadastro, já vai aparecer ali, meus dados, mas se você não tem cadastro ainda, você vai clicar nesse botãozinho azul, quero me cadastrar, vai ter um cadastrozinho ali, simples, bacana, tal, pode ficar tranquilo, não tem o menor perigo, de alguém te perseguir, não, pode ficar tranquilo, tá? Bom, feito o cadastro, aí você vai logar, então você coloca o nome do usuário e senha, vai entrar, então, para essa tela, nessa tela, você vê aqui, a primeira opção é, Solicite Informações à Câmara dos Deputados, Bom, é aqui que você vai solicitar, então você clicou, vai aparecer então, essa tela, já tem seu nome ali, tudo direitinho, tem seu e-mail, e você vai colocar a mensagem, qual a mensagem você vai colocar? Bem, eu disponibilizei esse texto aqui, mas fique à vontade, para você criar o seu, tá? Onde tem o XXX, você vai colocar o nome do parlamentar, enfim, a data, valor, e etc. Essa parte de baixo, depois do Observe, é importante que você coloque, que é justamente, para você deixar muito bem claro, que é um tipo de, a informação que você está solicitando, é informação de interesse público, e ela tem que ser disponibilizada, tá bom? Bem, isso, uma vez que você fez, essa solicitação, a Câmara vai te mandar um e-mail, assim que ela responder, então é o seguinte, pelo e-mail mesmo, você já vai conseguir ler, ou não, você pode vir aqui, nessa mesma tela, você vai em Minhas Solicitações, aí você vai ver, todas as solicitações que tem, aí é só clicar, em cada uma delas, para você, ver a resposta, e é essa resposta, que você vai mandar para mim, no Senado, é um pouquinho diferente, por quê? Bom, no Senado, você vai entrar, na página do Senado, lá em cima, tem fale com o Senado, que coisa linda, fale com o Senado, até parece que só resolve alguma coisa, bom, aqui do lado, tem essa janelinha azul, essa bichinha aqui, azul, lei de acesso e informação, clicou nela, bom, tem aqui, serviço de informação ao cidadão, até parece coisa séria, bom, vocês vão colocar aqui, vão preencher e tal, e vão, novamente, colocar aquele texto, que eu mostrei para vocês, ok? Bom, no caso do Senado, não tem aquele painelzinho, que você vê as suas solicitações, e tal, por quê? É uma bosta mesmo, o Senado, ele faz de tudo, para não ser transparente, então, o que você vai ter que fazer? assim que você concluir a solicitação, vai gerar um número de protocolo, guarde esse número de protocolo, anote, não perca esse número de protocolo, e você vai aguardar, até 20 dias da sua solicitação, aí o Senado vai te mandar um e-mail, onde vai ter a resposta, caso o Senado não mande e-mail, aí você vai entrar em contato comigo, que eu vou explicar o que tem que ser feito, tá bom? Bom, gente, é isso aí, mãos à obra, e penso num nome bem bacaninha, para a gente colocar nessa operação, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço, tchau, tchau.